Oi, tudo bem? Gente, hoje eu tô gravando um vídeo aqui do Chile, tô na casa aqui da minha irmã, um lugar incrível, delicioso e maravilhoso. Eu amo o Chile, amo viajar pra cá, porque é tudo lindo, tudo gostoso, comida, as pessoas são agradáveis e é maravilhoso. Mas, nem sempre a viagem sai como esperado, não é mesmo? Então fica aí que eu vou te dar uma dica pra caso você tenha perdido sua carteira ou tenha sido, assim como eu, roubada, tá bom? Bem, eu fui roubada no primeiro dia que eu cheguei aqui, essa é a minha quinta vez no Chile, mas no meu primeiro dia eu fui roubada dentro do Shopping Costaneira. É um shopping bem turístico, tá? E então tem muito batedor de carteira. Eu já sabia disso e eles avisam bastante, mesmo dentro das lojas, eles falam muito sobre isso e a minha irmã que mora aqui também já sabe disso, então a gente cuida muito. Mas mesmo assim alguém, algum bandido, colocou a mão dentro da minha bolsa e conseguiu levar a minha carteira. O que fazer caso isso aconteça? Imediatamente no Shopping Costaneira, nós fomos até a central de informações, lá mesmo eles já têm experiência, eles já ligam pro consulado, já ligam pros cartões pra cancelar, te emprestando o telefone ali, então você já consegue cancelar seus cartões ali mesmo e você entra em contato com o consulado pra saber como proceder. E o consulado me pediu pra que eu fosse fazer um BO com a polícia, então eu fui até os carabineiros, né, fazer esse BO. Pra poder levar no consulado, pra que eles emitam um documento provisório pra você retornar ao Brasil, tá? Se você ficar sem documentos, então você precisa de um documento pra retornar ao Brasil, um documento provisório. Aqui no Chile, esse documento que o consulado emite tem validade de 10 dias, então você tem que fazer as contas aí da sua viagem, pra que dê certo esses 10 dias, tá legal? Então, assim, bloquear os cartões e emitir esses documentos. Só que assim, o processo na polícia é bem burocrático e demorado, eu fiquei 3 horas lá pra atendimento. Então eu só vou te dar mais uma dica, gente, é que você cuide mesmo da sua carteira. Eu uso, por sorte, eu uso aquelas bolsinhas de dinheiro aqui dentro da roupa, tá? Dentro da calça e tal. Use isso, guarde a maioria dos seus dinheiros, bens, assim, na roupa, tá? Seus documentos também. Tenta andar só com uma cópia, alguma coisa assim que não vá te prejudicar, tá bom? Porque se você perder, você vai ter bastante trabalho, bastante mão de obra e ninguém quer estragar a viagem. Eu não tive minha viagem estragada, graças a Deus. No fim das contas, depois de fazer tudo isso, eu descobri que os meus documentos não tinham sido perdidos, só tinha levado a carteira. Meus documentos estavam na bolsa, mas com o nervosismo a gente acaba, né? Mas, no final, tudo deu certo. E também vai dar certo pra você, não deixa que isso estraga a sua viagem, hein? Porque viajar é maravilhoso e o Chile é lindo, é incrível, tá bom? E saiba que aqui também existem muitos batedores de carteira em todos os lugares turísticos, mas eles não andam armados, tá bom? Então não precisa você ter medo, porque não é violento. Existem bandidos armados, mas é uma coisa que você não vê, que você não fica quase sabendo, tá bom? Espero ter te ajudado, mas espero que você nunca precise usar essa dica, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo, obrigada por ficar aqui comigo. Volte sempre aqui, tá bom? Eu sempre vou te dar dicas bem legais. Deus te abençoe, beijo, beijo, beijo rosa! Eu sempre vou te dar dicas bem legais.